Boa tarde a todos, o Governo do Estado de São Paulo, como todos sabem, foi surpreendido na tarde de ontem com a redução da oferta do quantitativo de doses de vacina, especialmente do imunizante Pfizer, no qual nós recebemos 228 mil doses a menos. Dessa forma, isso impacta diretamente nas ações que têm sido estabelecidas pelo Estado, no controle da pandemia, na evolução das suas estratégias e planejamentos de vacinação da população, especialmente daqueles mais vulneráveis. Dessa forma, vamos iniciar uma coletiva agora e trazer os fatos e a discussão de tudo aquilo que realmente acontece. Primeiro que eu passo a palavra, doutor Eduardo Adriano Ribeiro, médico e secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigado, secretário Jean. Boa tarde a todos e a todas. O que me cabe aqui é trazer uma informação muito importante, mas, sobretudo, muito triste. Para a população do Estado de São Paulo. O início de vacinação dos adolescentes do Estado de São Paulo está, nesse momento, com a sua data de início em aberto. Isto se deu por conta da redução no envio proporcional de vacinas da Pfizer para o Estado de São Paulo, que nós vimos noticiando no último dia. E mais, caso este fato se repita, a vacinação do grupo de adolescentes do Estado de São Paulo estará definitivamente prejudicada no que se refere à sua data até aqui programada. O plano estadual de imunização definiu o início da vacinação dos adolescentes com comorbidades, com deficiência, adolescentes gestantes e puérperas, para o dia 18 de agosto. A vacinação destes adolescentes, na data do dia 18, está em aberto até que o Ministério da Saúde regularize esta situação e garanta, que o Ministério garanta a continuidade dos envios de doses na proporcionalidade que vem sendo praticada, por ele, Ministério, até aqui. Um dos aspectos que foi exaustivamente citado ontem em relação a esse tema faz menção à questão da proporcionalidade no envio de doses. Vejamos, então, o Estado de São Paulo, ele tem 22% da população total do Brasil. São Paulo vem recebendo, desde o início da vacinação até ontem, sempre do Ministério, mais de 20% da quantidade de vacinas encaminhada ao país. O próprio Ministério, que vem praticando o envio de pelo menos 20% do quantitativo do país para São Paulo, surpreende o Estado de São Paulo com um envio de 10% da quantidade encaminhada ao país. Nós não estamos falando aqui de um ajuste fino, um ajuste que habitualmente acontece ao longo da campanha de vacinação e que, de forma alguma, gera ruído, polêmica. Pequenos ajustes acontecem, aconteceram, foram equacionados ao longo do processo. Em nenhum momento isto virou uma situação crítica como essa que nós estamos vivendo. Portanto, nós estamos falando aqui não de uma mera adequação de cota, nós estamos falando de uma ruptura do processo que vinha sendo praticado até aqui pelo Ministério. O desconto que aconteceu no encaminhamento de ontem exigirá do Estado de São Paulo ajustes na sua programação, mas, mais do que isso, a repetição do desconto prejudicará a vacinação, sobretudo dos adolescentes do Estado de São Paulo. Obrigado, secretário. Muito obrigado, secretário Eduardo Adriano Ribeiro, que nós temos que entender que o governo do Estado de São Paulo, especialmente, sempre trouxe e sempre esteve em parceria com o Programa Nacional de Imunização, tanto nas suas ações, quanto no fornecimento de vacinas. Todo o quantitativo de vacinas de gripe, 80 milhões de doses anualmente, são fornecidas pelo Estado de São Paulo, através do seu Instituto Butantan, ao Programa Nacional de Imunização. Já fizemos entregas de 64,8 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional, com a perspectiva de anteciparmos em 30 dias o quantitativo de 100 milhões de doses agora para 30 de agosto, por entender que vivemos num momento pandêmico, um momento delicado em que a vacina é a única forma de nós preservarmos a vida. Os ajustes podem ocorrer, mas esses ajustes, eles devem ocorrer de forma previsível e não da forma bruta em que foi tomada, interferindo dessa forma, nesse processo de vacinação, num momento tão sensível. Isso não só rompe as nossas ações, mas rompe o Pacto Federativo, corrompe a proporcionalidade das doses de vacina que vem sido estabelecidas há décadas e também não foi diferente agora em relação à vacinação do Covid-19. Mas ela também avilta a democracia, a isonomia pregada pelo Sistema Único de Saúde. Mas nós temos que ter um outro olhar, um olhar humano, um olhar de compaixão. Quando nós deixamos de dar vacinas, nós vamos impactar num grupo que é exatamente dos adolescentes com comorbidades. Portadores de diabetes, problemas no seu coração, no seu pulmão, síndromes como síndromes de Down, também aqueles autistas e também adolescentes grávidas. Nós estaremos frustrando as expectativas desses pais e mães que tinham como esperança protegerem os seus filhos, porque eles também precisam de proteção. Nós não podemos nos calar como gestores, nós não podemos nos calar como médicos e nós não podemos nos calar como ser humano. Eu vou passar agora para considerações bastante importantes das procuradoras gerais do Estado, são duas procuradoras, tanto inicialmente doutora Lia Porto Corona, e logo a seguir, doutora Camila Pintarelli, que farão comentários a respeito das decisões que serão estabelecidas pelo governo do Estado de São Paulo frente a esse ato do Ministério da Saúde. Por favor, doutora Lia. Obrigada, Jean. Boa tarde a todas e todos. Bom, nós vamos anunciar hoje que a Procuradoria-Geral do Estado atua sempre resguardando o interesse público. E é em nome deste interesse público e do cidadão que nós entraremos e acionaremos o Poder Judiciário para discutir o critério adotado e o percentual operacionado na data de ontem. Então, essas informações que eu tenho a dar para os senhores. Amila, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a doutora Lia. Conforme a nossa procuradora-geral, a doutora Lia Corona, acabou de colocar, a Procuradoria-Geral do Estado atua em prol do interesse público. Nós estamos diante de uma situação inusitada, uma situação grave, conforme colocada aqui pelo doutor Jean, e nós não iremos simplesmente permitir que a este episódio seja atribuída uma roupagem jurídica de normalidade. Então, é por isso que nós vamos concluir nossos estudos técnicos e, assim que concluídos, acionaremos o Judiciário. Obrigada, Lia. Muito obrigado, doutora Lia, doutora Camila, pelas considerações. E vamos abrir agora as perguntas para os jornalistas aqui presentes. Serão seis perguntas dos vários órgãos de imprensa que aqui estão representados. Primeira pergunta, da TV Globo, Globo News, a jornalista Daniela Gemignani. Por favor. Boa tarde, doutor Jean. Boa tarde a todos. Doutor Jean, ontem o Ministério da Saúde e o próprio Conas, as duas entidades falaram dessa reunião tripartite que teria acontecido na semana passada, que São Paulo já saberia de uma mudança de critérios para distribuição de vacinas, portanto, que não seria exatamente uma surpresa. O senhor sabia, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, de alguma maneira, sabia que poderia haver essa redução. E também eles disseram sobre a entrega de doses extras da Coronavac. Eu queria entender se isso aconteceu, se é aquele lote que veio para São Paulo, que faz parte do contrato entre o governo estadual e a Sinovac. Obrigada. Muito bom, Daniela. Eu vou dividir essa resposta tanto com a doutora Regiane de Paula, que eu gostaria de convidá-la para aqui, por favor, e também o doutor Eduardo Adriano. O que nós tivemos foi uma reunião técnica no dia 27, no qual o nosso gabinete técnico fez parte, foi passado essa possibilidade de alteração nessa proporcionalidade, sem, no entanto, ter sido feito alguma menção de cálculos. Quais seriam esses cálculos, bem como uma antecipação de a partir de quando isso aconteceria. A prioridade, no entanto, estava na discussão de qual seria o momento em que a segunda dose, se ela seria antecipada ou não, do imunizante da Pfizer. Imunizaríamos de forma antecipada ou não aqueles que precisassem fazer a segunda dose. E, dessa forma, nós aguardávamos que isso pudesse acontecer em outras discussões. Tivemos a possibilidade de falar telefonicamente com dois dos diretores do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, tanto o doutor Jurandir Frutuoso quanto o doutor Fernando. E ambos colocaram, olha, essa não será a nossa pauta deste momento, até porque nós não temos como promover e recalcular esses quantitativos. Portanto, para nós, foi uma surpresa. Então, eu vou passar agora para a doutora Rejane de Paula, para que faça considerações a respeito. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, secretários. Boa tarde, doutora Lia, doutora Camila. Boa tarde a todos. Nós participamos, sim, de uma Câmara Técnica de Epidemiologia, no dia 27, em que se levantou uma possibilidade, e não de uma redução, de revisitar aqueles quantitativos em função, principalmente, da região norte e nordeste. E nós, como Estado de São Paulo, deixamos claros que não conhecíamos a metodologia, não sabíamos de que forma isso ia acontecer, e naquele momento da reunião, um dos representantes da Câmara Técnica disse que estava sendo chamado para uma conversa com o ministro Marcelo Quiroga. E nós não sabíamos do que se trataria. Imediatamente, nós fizemos um reporte ao secretário executivo, ao secretário Jean, conforme ele colocou. Então, tanto o doutor Eduardo quanto o próprio doutor Jean puderam fazer, então, em instâncias maiores, essa fala com os representantes do Conas. Mas nós não tínhamos a ciência do que seria essa nota, e nem que ela sairia, nem que haveria um redutor, ou um possível redutor, em qualquer momento, dos números de doses. Obrigada. Muito bem, doutora Regiane, muito obrigado. Passo para novas considerações do doutor Eduardo Adriano Ribeiro. Por favor. Em complementação à exposição da doutora Regiane, é importante ficar claro que todas as discussões que ocorreram em relação a este tema, até a própria nota técnica, que é de conhecimento público, ela é uma discussão genérica e em tese. Então, vamos recordar. Houve uma discussão num grupo técnico específico do qual a doutora Regiane participou. E, nesta discussão em que se tratou desse tema, a Secretaria de Estado da Saúde do governo do Estado de São Paulo se posicionou contrário ao avanço dessa discussão. Claramente, posicionamento técnico contrário. A seguir, esta discussão foi apresentada no âmbito do Conselho Nacional de Secretários de Saúde de forma genérica e falando no âmbito de uma compensação. Em nenhum momento se fala em redução, e sim em compensação com o envio de doses. E, finalmente, a própria nota. Uma nota que é uma nota genérica, uma nota, eu diria, até simples para a complexidade do conteúdo que ela aborda, uma nota que não cita critérios objetivos que são preceitos da administração pública. Você não pode adotar uma medida que vai ter impacto social sem que ela seja precedida da plena exposição de critérios objetivos. Não há nenhum critério objetivo. Não há um cronograma. Não há uma menção sequer a um Estado ou outro que será objeto de uma ação ou outra. E aí o Estado de São Paulo, que vem desde o início da campanha, recebendo do Ministério da Saúde quantitativo sempre superior a 20%, o Estado de São Paulo se depara com um encaminhamento de 10%, metade das doses. Há que se ter transparência nas atitudes, responsabilidade nas medidas que se adotam. Por isso o Estado de São Paulo se manifestou contrário a esta medida. Não contrário à discussão, mas contrário à adoção de medida que nos termos em que São Paulo interpreta é unilateral. Óbvio, São Paulo não anui com uma medida que quebra o planejamento de um ente federativo. Então eu estou aqui para reiterar o posicionamento do governo do Estado de São Paulo no sentido de ser um governo que está aberto às discussões, que busca justiça social, mas que precisa de previsibilidade. não nos afastamos de qualquer discussão técnica que seja desejo do Ministério, mas o Ministério acompanha o encaminhamento de cada quantidade de doses ao longo de toda a campanha. Estranheza, neste momento, surgir um fato novo, não explícito, e que gere grave lesão à população do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Vamos para a segunda pergunta da jornalista Rindara Freitas, do portal Metrópolis. Olá, boa tarde a todos. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa ação judicial. Ela vai ser protocolada no Supremo? Que tipo de ação que vai ser? Já tem um prazo para ser protocolada? Como é que vai ser? Obrigada. Vou passar essa pergunta, então, para a doutora Lia Porto Corona. Obrigada. Nós estamos reunindo material técnico, os estudos, para decidir onde vamos acionar e qual será o tipo de ação. Terceira pergunta agora, do veículo da CNN, com a jornalista Bruna Macedo. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, secretário. Boa tarde a todos. Ontem, na coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde falou que houve uma compensação e não prejuízo para São Paulo. Aqui, agora, nessa coletiva de imprensa, também foi mencionada a palavra compensação, que houve uma conversa genérica, mas houve, e que foi levantada essa possibilidade. Eu queria saber, judicialmente, qual é a irregularidade aí. E também, se me permitem, eu queria saber a respeito de um ofício ontem que teria sido mandado pela Secretaria Estadual de Saúde para que o Ministério da Saúde enviasse essas doses que faltaram em 24 horas. O Ministério já respondeu sobre isso. Temos alguma previsão? Muito obrigada. Muito obrigado, Bruna. A primeira pergunta, eu vou passar para o doutor Eduardo Ribeiro e a segunda passar para a doutora Camila poder responder. Bruna, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. O termo que nós estamos, a situação que nós estamos enfrentando aqui, ela, de longe, não é qualificada como compensação. Nós estamos falando de um envio previsto de 20% do total destinado ao país e que se consolidou num envio de 10% do total destinado ao país. Isso não é compensação, isto é redução arbitrária, unilateral, e que prejudica o plano estadual de imunização. Não há que se imaginar qualquer coerência em relação à expectativa do Estado de São Paulo de receber pelo menos 20% de qualquer envio do Ministério. Um, porque a população do Estado de São Paulo é superior a 20% em qualquer extrato que nós nos debruçarmos a estudar. Ainda mais no atual momento em que a vacinação é distribuída por faixa etária. Simples. Dois, porque todos os envios de vacina por parte do Ministério para o Estado de São Paulo até este momento se comportaram desta forma. Então, o que é surpreendente, o que causa espanto é um envio que frustra em 50% a quantidade esperada. E nós não esperamos porque desejamos. Esperamos porque é assim que vem sendo feito e é este a conduta coerente que vinha sendo praticada e que agora produziu uma ruptura. E, de novo, esta ruptura produzirá efeitos no cronograma de vacinação do Estado de São Paulo com potencial prejuízo da data da vacinação dos adolescentes, sobretudo aqueles com comorbidade, com deficiência, as adolescentes gestantes e puérperas. É disso que nós estamos falando. Por isso, a necessidade de um reposicionamento imediato por parte do Ministério da Saúde a fim de reestabelecer a ordem que vinha sendo cumprida até aqui. Obrigado. Antes de passar para a doutora Camila Pintarelli, eu gostaria que colocasse na tela uma tabela de proporcionalidade que vinha acontecendo desde um primeiro momento. Só para se reforçar que tudo aquilo que tem sido dito aqui é dado de realidade. É assim que se trabalha, com transparência. E o objetivo dessa coletiva é exatamente isso. Pedir então para o doutor Eduardo Adriano colocar essa tabela como as últimas entregas de vacina do Ministério da Saúde para São Paulo, reforçando que sempre existiu a proporcionalidade. e hoje nós enfrentamos um momento de abrupta modificação que impacta de forma cruel, cruel na vacinação daqueles que são vulneráveis e que precisariam ter sido vacinados e foram já deixados pelo Programa Nacional de Imunização lá para trás. E com isso serão ainda mais ainda retardados nas suas ações de proteção. Por favor. essa demonstração aqui visa materializar aquilo que o governo do Estado de São Paulo vem apresentando a todos. O nosso ofício encaminhado ao Ministério da Saúde na mesma noite em que foi sinalizada a quantidade que seria enviada para o Estado de São Paulo ele remete à necessidade de imediata recomposição do quantitativo esperado de pelo menos 228 mil doses o que representa cerca de 20% do total destinado ao país naquela ocasião. vejam que as entregas de número 29, 30, 31 e 32 e finalmente a 33 todas elas destinaram a São Paulo quantitativo superior a 20% a entrega 29 com 27,7% e assim por diante. então a nossa expectativa de recebimento de ao menos 20% do quantitativo de novo ela não é uma expectativa que tem como base desejo vontade é justiça é o que São Paulo faz jus em qualquer critério que se adote para a distribuição então as entregas anteriores todas superaram os 20% do quantitativo total do país e a última entrega surpreendeu o governo do estado de São Paulo com um quantitativo que é 10,8% das doses obrigado muito obrigado doutor Eduardo vou passar para as considerações finais da doutora Camila Pintarelli por favor obrigado doutor Jean obrigado a Bruna pela pergunta a tabela que foi apresentada aqui agora e as palavras do doutor Eduardo Adriano permitem a conclusão de que essa situação não pode ser banalizada com o uso da palavra compensação o que está havendo é um prejuízo e judicialmente o que houve foi uma quebra da segurança jurídica e uma violação da eficiência administrativa por estratégia jurídica que não vamos nos alongar nos argumentos que vamos utilizar no judiciário mas de fato há um prejuízo jurídico a São Paulo e isso vai ser debatido obrigado muito obrigado doutora Camila passo agora a próxima pergunta por favor queria saber a respeito do ofício de ontem que foi enviado sobre as 24 horas para o encaminhamento dessas doses já foi respondido não? obrigado o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou de forma oficial respondendo a esse ofício ainda estamos no aguardo já tendo sido vencida essas 24 horas sim vamos agora para o próximo veículo de comunicação TV Cultura com Maria Manso boa tarde desculpa eu vou fazer algumas questões porque eu acho que como tudo é novo a gente está precisando que vocês nos ajudem a entender essa questão vocês falaram agora em quebra da segurança jurídica essa segurança jurídica ela não necessariamente precisa se apoiar em uma coisa que está escrita quer dizer porque o Ministério ontem disse que não está escrito em lugar nenhum que os estados tem que receber doses de vacinas proporcionais à população e que então por isso eles agora para equilibrar a vacinação e todas as campanhas do país eles iriam começar a mandar menos para quem já vacinou mais essa quebra de segurança jurídica ela se apoia em que nesses números que vocês acabaram de apresentar e doutor Jean ontem eles também apresentaram números de recebimentos a mais que teriam sido pegos pelo estado de São Paulo realmente o estado de São Paulo recebeu aqueles números a mais de Coronavac ou eles estão misturando aqueles números a mais com aquela compra independente que o estado de São Paulo fez de Coronavac direto da fábrica na China e uma única uma última questão vocês pensam em também pressionar a Anvisa para que ela libere o uso da Coronavac para vacinar compensatoriamente esses adolescentes com Coronavac já que tem um estudo chinês por favor eu vou dividir essa pergunta primeiro com a doutora Camila Pintarelli a seguir nós teremos o pronunciamento do secretário executivo Eduardo Adriano por favor obrigada doutor Jean Maria excelente a sua pergunta eu acredito que muita gente está mesmo com dúvida a segurança jurídica ela está na constituição e nós não estamos falando aqui simplesmente de um prejuízo a uma política pública nós estamos falando de um prejuízo ao cidadão o cidadão enquanto sujeito dessa política pública ele não pode ser simplesmente surpreendido da noite para o dia com uma quebra de postura no planejamento estatal o que houve e que foi demonstrado aqui agora é que ao longo de 32 pautas o Ministério da Saúde passava um determinado percentual para São Paulo levando em consideração o contingente populacional de repente da noite para o dia isso mudou e resultou num prejuízo de 50% do contingente a ser repassado para o Estado então como foi dito aqui representa assim uma quebra de segurança jurídica de expectativa do cidadão com o que pode ser oferecido em termos de política pública muito bem para a segunda pergunta recebimentos a mais que não foram e que não ocorreram os únicos recebimentos nós tivemos um recebimento a mais em um quantitativo de 52 mil doses que foram pagas em outras pautas ou seja em outras grades que vieram do Ministério da Saúde mas eu gostaria que Eduardo Ribeiro fizesse essa colocação por favor obrigado Maria Mães pela oportunidade esse foi um um dos aspectos sobre os quais nós nos debruçamos além de outros nessas últimas 24 horas e o nosso posicionamento em relação a declaração de ontem a afirmação de ontem por parte de uma representante do Ministério de que o Estado de São Paulo teria ficado com mais doses do Butantan é de repúdio repúdio absoluto repúdio essa é uma insinuação que remete ao questionamento da credibilidade do Estado de São Paulo nós recebemos as vacinas do Ministério com base nas diretrizes que o Ministério indica se nós tivéssemos governabilidade para recebermos ou ficarmos como foi a citação da representante do Ministério com quantidade de doses que fosse da nossa vontade do nosso desejo qualquer quebra de envio do Ministério não frustraria as nossas expectativas de darmos seguimento ao cronograma São Paulo recebe as doses que são semanalmente pactuadas e alinhadas entre o Butantan e o Ministério o Ministério tem pleno conhecimento prévio de todo o quantitativo que o Estado de São Paulo irá receber na remessa seguinte em momentos durante este processo em que pequenas quantidades foram identificadas tanto a maior quanto a menor automaticamente na entrega seguinte isto era objeto de um ajuste mas eu destaco com prévia informação constando da informação da pauta então não é possível admitirmos aqui um comportamento de tamanha falta de responsabilidade se houvessem elementos que fossem robustos e dessem materialidade à tese do Ministério o ofício da Secretaria de Saúde já deveria ter sido respondido obrigado é muito importante ressaltar que desde julho do ano passado o governo do Estado de São Paulo sob liderança do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia de forma insistente e incessante vem convocando o Ministério da Saúde a adquirir as doses do Instituto Butantan isso só veio acontecer agora em janeiro quando nós então pudemos começar pelo Programa Nacional de Imunização a vacinar a primeira brasileira Mônica Calazans no dia 17 de janeiro nós se tivéssemos utilizados 46 milhões de doses nós teríamos dado uma celeridade na vacinação só no Estado de São Paulo isso não era humano não era justo não era ético não era democrático e não foi assim feito quando nós precisávamos de mais doses de vacina novamente com a coragem do governador João Dória com a coragem do vice-governador Rodrigo Garcia foi adquirido 4 milhões de doses adicionais da Coronavac juntamente com a sua fabricante Sinovac na China aproveitando a visita do seu presidente aqui no Palácio dos Bandeirettes ou seja em nenhum momento o Estado de São Paulo teve a intenção de prejudicar seja o Programa Nacional de Imunização seja qualquer um dos Estados mas principalmente desproteger a vida de qualquer cidadão brasileiro e nesse momento isso também não aconteceu e esse é o pleito e esse é o motivo dessa reunião dessa coletiva fechando a última pergunta em relação a pressionar a Anvisa o Butantan já fez já levou toda a documentação para uma análise para quem avisa assim o faça de forma bastante criteriosa para a imunização de crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e 11 meses é óbvio que mais do que nunca nós precisamos estar protegendo a nossa população aliás dados de hoje mostram o número de jovens especialmente de adolescentes que passaram a ser contaminados pelo covid-19 nos Estados Unidos um aumento abrupto nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso país no nosso estado muito obrigado Maria Manso vou para o próximo veículo de imprensa Leonardo Martins Duol por favor Leonardo boa tarde doutor Jean boa tarde a todos e a todas a primeira pergunta para o doutor Eduardo Ribeiro o senhor falou sobre o impacto na vacinação dos adolescentes mas esse envio de doses ele também vai impactar a vacinação dos maiores 18 anos programada para terminar agora nas próximas semanas os estados as cidades estão sendo avisadas de que esse cronograma deve ser impactado a segunda pergunta é sobre as medidas judiciais eu insisto porque a coletiva foi convocada para os detalhes dessas medidas e não ficou claro vocês estão reunindo material para acionar o ministério da saúde ao envio dessas doses mas baseado em que qual foi a ruptura de segurança jurídica e qual órgão deve ser acionado é o STF é um outro órgão eu só queria algum detalhe sobre isso obrigado muito obrigado Leonardo a primeira pergunta será feita pela coordenadora do nosso programa estadual de imunização doutora Regiane de Paula com considerações também do doutor Eduardo Adriano e a segunda pergunta respondida pela doutora Lia Porto Corona por favor doutora Regiane Leonardo eu vou passar a pergunta direto para o doutor Eduardo porque você falou exatamente doutor Eduardo e aí ele responde para você tá bom obrigado Leonardo obrigado pela oportunidade a faixa etária dos 18 aos 24 anos que tem data prevista de início para o dia 10 é uma faixa de população que pode ser imunizada com mais de um tipo de vacina ela pode receber qualquer uma das vacinas que estão disponíveis hoje no âmbito do programa de vacinação portanto recai sobretudo na população de adolescentes que deve receber exclusivamente Pfizer o risco imposto pelo Ministério da Saúde ao início da sua vacinação então em relação ao risco ele recai sobre os adolescentes que tem neste momento a data de início prevista para o dia 18 do 8 repito em aberto até que o Ministério se posicione de forma a equacionar o envio de doses ao Estado de São Paulo e garantir aquilo que qualquer gestor precisa que é previsibilidade no envio dos imunizantes para poder dar previsibilidade e sobretudo esperança à população obrigado muito obrigado doutor Eduardo vou passar então para a segunda pergunta para a doutora Lia Porto por favor Leonardo a coletiva foi chamada para anunciar que São Paulo entrará com uma medida judicial e ela o fará a Procuradoria Geral do Estado entrará mas a estratégia jurídica depende de uma técnica jurídica que nós estamos levantando e estudando mas ela entrará eu não consigo te adiantar porque uma estratégia jurídica aí compete a uma análise também jurídica que nós já estamos fazendo mas é fato que entrará muito obrigado obrigado você Leonardo obrigado doutora Lia obrigado doutor Eduardo última pergunta da rádio CBN com a repórter Vitória Bel secretário boa tarde boa tarde boa tarde a todos começou a sua última né Regina começou a última perguntar vou tomar a liberdade de fazer as perguntas se vocês puderem respondendo conforme eu perguntar e depois eu perguntar em seguida porque eu acho que a gente está aqui para tirar dúvida sem pressa a princípio primeiro sobre a questão das vacinas a mais que o Ministério acusa novamente São Paulo de ter pego todos aqui perguntaram e isso ainda não foi respondido com clareza essas vacinas a mais que São Paulo pegou é tomar uma afirmação mentirosa ou São Paulo pegou as vacinas a mais mas é daquelas que São Paulo tinha comprado separadamente da Sinovac primeira pergunta é essa por favor deixa eu só te falar uma coisa nós temos até por uma questão de justiça alguns órgãos de imprensa não foram convocados então nós até abrimos para duas perguntas ao invés de uma como sempre então eu pediria se fosse são só duas perguntas secretário por favor só para que a gente respeite a todos nesse contexto muito bem primeira pergunta vou passar então para o doutor Eduardo Adriano Ribeiro por favor obrigado Vitória em relação a afirmação ontem da representante do Ministério primeiro ponto assim eu não tenho condições de interpretar o que ela quis dizer se ela quis dizer que isso se refere a uma quantidade de doses que teria ficado da dose que o Butantan produziu ou se ela se referiu a uma dose que a Secretaria de Estado da Saúde adquiriu então este ponto ao que ela se referiu eu não tenho condição de esclarecer no entanto é mentirosa a afirmação de que o Estado de São Paulo reteve ficou se apossou qualquer termo que fuja do rito que vem sendo praticado desde o início do processo de vacinação processo transparente um processo que o Estado de São Paulo recebe semanalmente entregas do Ministério e vem dialogando com as áreas técnicas do Ministério e nunca se deparou com uma situação de tal magnitude deletéria ao programa estadual de imunização então é mentirosa a afirmação de que o Estado teria ficado retido se apossado de vacinas que não tivessem sido destinadas a ele enfim Vitória deixando muito claro nós seguimos os ritos e dentro desses ritos nós respeitamos as nossas entregas dadas pelo Instituto Butantan e exigimos por direito a nossa proporcionalidade quando houve sim como já disse 52 mil doses excedentes elas foram devolvidas no momento a seguir e não no numerário que tem sido feito e colocado que nós soubemos não de forma oficial mas de forma oficiosa que nós havíamos ficado com 271 mil doses a mais isto é uma inverdade sua segunda e última pergunta sim só mais uma pergunta secretário como todos fizeram duas eu também vou fazer duas vocês disseram anteriormente que vocês participaram da reunião do dia 27 que mudou essa regra para equalizar a distribuição eles disseram que teriam a intenção então que fosse então a intenção na reunião e que vocês teriam sido contra essa nova estratégia queria saber por que que São Paulo foi contra se é uma estratégia para que todos os adultos cheguem juntos e estejam vacinados em todo o país pelo que eu entendi essa foi a intenção da mudança de estratégia equalizar a vacinação de todos os adultos antes que o país comece a vacinar os adolescentes inclusive hoje o doutor Carlos Lula presidente do Conas disse que o Conas foi a favor dessa decisão então por que que São Paulo se colocou contra obrigado eu vou passar essa pergunta para o doutor Eduardo Adriano mas nós temos que lembrar que existe uma proporcionalidade para todas as vacinas todas as vacinas todo o quantitativo de vacinas merece a proporcionalidade exatamente que nós vimos na tela anterior ou seja não é correto que haja nenhuma mudança e nessa magnitude nesse quantitativo que corrompa e comprometa a nossa vacinação passar então para complementações do doutor Eduardo veja São Paulo a Secretaria de Estado da Saúde a área técnica não se posicionou contrariamente a que se fizesse qualquer movimento de justiça social de envio de vacinas para que Estados possam avançar mais no seu processo de vacinação de novo a intenção do Ministério em fazer isso também não está posta claramente em nenhum documento até aqui observado o que Estado de São Paulo não admite é que sejam mudadas as regras do jogo sem que isso seja apresentado de forma clara transparente de tal modo que nós possamos nos planejar sobre fatos novos que venham a ser postos à mesa essa é a motivação da área técnica da Secretaria ter se posicionado contrariamente a adoção de uma medida que de fato se demonstrou intempestiva e arrazoável não é razoável quebrar o planejamento de um ente da Federação com uma quebra de 50% no envio de doses previsto e previsto porque tem coerência com a percentual da população do Estado de São Paulo em relação ao Brasil e tem coerência com todos os envios que foram feitos pelo Ministério para o Estado de São Paulo até aqui muito bem vamos encerrar essa coletiva mas nós encerramos as perguntas pelos jornalistas mas nós continuamos com as nossas perguntas para o Ministério que nós aguardamos a resposta e aguardamos também vacinas como que nós podemos discutir antecipação de doses de vacina Pfizer e AstraZeneca se nós não temos vacinas temos que ter respeito temos que ter responsabilidade nós estamos lidando com vidas com expectativa humana com mães e pais que aguardavam vacinar os seus filhos e proteger os seus filhos isso é lamentável só uma consideração maior doutor Eduardo queria aqui finalizar a nossa exposição com uma consideração que é o que nos faz nos debruçarmos ainda com mais intensidade sobre essa situação o Estado de São Paulo como mais um ente da federação não pode ser penalizado pela eficiência com que vem manejando o plano estadual de imunização hoje o Estado de São Paulo é reconhecido inclusive pelo Ministério da Saúde como o Estado que tem o melhor potência o melhor performance a melhor performance de registros de vacinas aplicadas em relação a todos os Estados isso dá absoluta clareza e transparência de todos os atos do Estado o Estado de São Paulo não quer privilégio ele quer justiça e a justiça que nós esperamos o mais rápido possível é o envio das doses complementares à entrega que foi frustrada a este Estado a interrupção imediata desta supressão de doses e estamos abertos a qualquer discussão com o Ministério no âmbito da estratégia do PNI mas que seja feita uma discussão clara transparente e com aviso prévio de qualquer medida que venha impactar no plano estadual de imunização e sobretudo na população do Estado de São Paulo obrigado obrigado doutor Eduardo obrigado a todos aqui presentes e está encerrada essa coletiva muito obrigado do PNI o PNI